Quem é você? Oi, tudo bem? Meu nome é Ingrid, sou diarista, sou a esposa que me contratou. Ah, Ingrid, ela falou comigo, legal. Eu tô trabalhando aqui, eu vou te atrapalhar? Não, que nada. Aonde fica o banheiro? Vai me trocar de roupa? O banheiro fica lá em cima. É, posso ir lá? Pode ficar à vontade. Tá bom, então. Eu vou ficar trabalhando aqui, tá bom? Tá bom. Nossa, mas que homem lindo. Maravilhoso, gente. Nossa. Quer saber? Vou pedir pra ele não rameu, ela cantar. Vou passar um batulhozinho com o pé. Pra ele achar bem bonito. E o pé, ó, hein? Se ele me der a mole, eu vou pegar. Com certeza. O pé que é o pé que fez, né? Eu vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. O pé que é o pé que é o pé. Eu vou pegar. Eu vou pegar. esse daqui que tá muito difícil para me amarrar. Amarrar? É. Dá licença, viu? Toda. Tá bom assim? Tá bom assim. Prontinho. Muito obrigada, tá? Ó, eu vou ficar aqui trabalhando, tá? Te atrapalha aqui ou não? Não, que isso, o senhor nunca me atrapalha. Pode ficar aí, tá bom? Tá bom. Obrigado, hein? Que coisa pode te chamar. Seu Alexandre. Oi. O senhor quer que comece por onde? Pode escolher, pode ficar à vontade. Pode ser por aqui? Pode. Nossa, sua casa é muito maneira, sabia? Gostou? Sim, faz tanto tempo que eu não limpo uma casa tão maneira assim. É, foi minha avó que mandou construir essa casa. Nossa, muito... Toda de madeira. Nossa, muito maneira mesmo. É. E o senhor trabalha com o quê? Eu sou arquiteto. É? É. E o senhor tá sempre em casa? É, normalmente eu trabalho de casa, sim. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Poxa, que maneiro, né? Bom que eu não preciso sair de casa pra fazer nada. Eu tô te atrapalhando aqui? Não, que isso, o senhor tá atrapalhando em nada. Não? Tá tranquilo? Super de boa o senhor aí. Tá. Eu que tô atrapalhando o senhor, né? Não. Eu não? Tudo bem. É? Aham. Ai, tô adorando. Tomara que eu venha aqui pra cá mais vezes, que a sua mulher me contrate mais vezes. Sim. Eu vou te falar, eu acho que eu tô te atrapalhando. Eu vou... Não, que isso, o senhor pode ficar. Não, eu vou... Eu vou... Eu vou trabalhar do quarto. Pode ser? Ah, tá bom, então. Tá? Tá. Qualquer coisa, mochinha. Tá bom. Ai, que homem maravilhoso. Nossa, eu escolhi uma casa certa. Senhor Alexandre, já arrumei a mesa pro senhor trabalhar, tá? Opa, já arrumou? Já. Coisa boa. Esse é o meu lugar preferido da casa pra trabalhar. É? É. É o meu preferido também. Deixa eu perguntar o senhor. O senhor malha? Quando eu tenho tempo, eu malho. Nossa. Mas eu vou te falar que eu tô um tempo sem malhar. O senhor tá bem em forma, né? Você acha? Nossa, super achei. Eu acho que eu tô meio magro, mas obrigado. Não, tá não. Tá bem em forma. Deixa eu perguntar o senhor. A sua esposa tá sempre na rua? Sempre trabalhando? Na verdade, a Sofia trabalha embarcada. É. Ela fica 15 dias fora e 15 dias ela passa aqui. Ah, sim. Mas eu vou te falar que eu costumo dar conta de tudo, viu? Eu faço minha comida. A única coisa que eu não dou conta é essa arrumação. Por isso que eu pedi pra ela chamar uma diarista. Mas se o senhor quiser, eu posso ir todos os dias, sem problema algum. Ah, tá. É um prazer vir pra cá. Ah, que legal. Eu vou ver com ela. E aí a gente vê. Tá. E o senhor gosta de café? Eu gosto. Café é bom. Eu preparei um cafezinho pro senhor. Você fez? Sim. Ah, que legal. Vou buscar, tá bom? Tá bom. Obrigado. Aqui, espero que o senhor goste, tá bom? Tá, deixa eu provar. Tá. Que delícia. Do jeito que eu gosto, docinho. Obrigado, viu? De nada, precisar é só chamar, tá bom? Que eu venho na hora, tá bom? Vou ir ligar pra Júlia pra contar isso babado. Amiga, tu não sabe. Eu tô trabalhando numa casa que o meu patrão é um gato. Lindo. Daquele gichinho que a gente gosta. Barbudo, olho claro. Nossa, lindo, lindo. Você tem que ver, amiga. Vou tirar uma foto bem distraída pra você ver. Lindo. Olha, e tipo assim, eu sinto que ele tá meio falado e pra cá, até porque ele é casado. Mas isso não é um problema pra mim, né? Você sabe. Até porque eu não ligo. E outra. Ele é lindo e a mulher dele nem fica em casa. Nem fica em casa. Amiga, dá pra ficar aqui de boas, entendeu? Eu vou falar que eu quero vir todos os dias. Cara, eu tô tendo um prazer de arrumar essa casa porque ele é um gato. E eu vou seduzir ele. Você sabe como é que eu sou, né? Não perco uma oportunidade. Vou seduzir ele até ele querer ficar comigo. Tá bom, amiga. Vai lá almoçar, tá bom? Beijo. E qualquer coisa eu te aviso, tá? Pode deixar. Pode deixar que eu vou te contar tudo. Beijo. Ai, ai. Eu sou o Alexandre, já acabei de arrumar a casa, tá bom? Tá. É, tá tudo limpinho. E outra, foi um prazer trabalhar aqui hoje. Adorei, amei. Sua casa é muito gostosa de arrumar, tá bom? Tá. E amanhã eu tô aqui de novo. Nesse mesmo horário. Você vai voltar, né? Vou voltar, sim. Tá bom. É, agora eu vou me trocar, tá bom? Tá. Vou de embora. Pode se trocar lá naquele banheiro que você... Pode ir? Você arrumou? Pode. Tá bom. Tá bom? Tchau, tchau, senhor Alexandre. Até amanhã. Ingrid, eu vou fechar aqui pra você se trocar com privacidade, tá bom? Ah, tá bom, senhor Alexandre. Tudo bem. Ai, melhor eu ligar pra ela. Amor, tudo bem? Não, por aqui tudo bem. Eu tô te ligando pra falar da diarista que você contratou. Não, não, não teve problema nenhum, não. Ela até que limpou tudo bem rápido, deixou tudo organizado. É, só que tem uma questão, amor. É, eu acho que ela tá dando em cima de mim. Não, amor, não é coisa da minha cabeça. Bom, amor, eu tô te avisando antes, tá? Não, porque eu achei que seria legal da minha parte te avisar. Eu acho melhor a gente chamar uma outra diarista. Tem certeza, amor? Bom, então faça como você quiser, tá? Eu estou te avisando antes. Não, amor, eu já falei que não é coisa da minha cabeça. Tá bom, tá bom, então deixa ela mesmo, tá? E aí, como é que tá no trabalho? Tô com saudade, viu? Volta logo. Beijo. Nossa, senhor Alexandre, a cadeira tá toda suja já. É, sujou rápido, né? Rapidinho. E aí, como é que o senhor tá? Tô bem. É? Tô tranquilo, trabalhando bastante. O senhor é muito trabalhador, né? Trabalho bastante. Seu Alexandre, com o chinelo aqui, o senhor é muito atrapalhado mesmo, né? Sim. Pode botar lá dentro pra mim, por favor? Tá bom. Tá? Senhor Alexandre, eu vou arrumar aqui, tá? Tá. Passar um panzinho aqui, tirar a poeira. Tá. Pode ficar. Ai. Ô Ingrid, para com isso. Você não sabe que eu sou casado? Ah, falar que o senhor não gosta. Eu gosto da minha mulher, eu amo a minha mulher. E ela confiou em você pra trabalhar aqui em casa. Pô, que coisa feia. Eu respeito minha mulher, você devia se respeitar. Não ficar usando esse shortinho curto, blusa curta. Pô, coisa feia. Na moral, vou te falar uma coisa. Eu prefiro que você vá embora. Não, senhor Alexandre. Cara, eu não quero escutar. Não me importa. Você não poderia vir trabalhar com essa roupa. Desculpa, eu vou botar uma roupa mais. Não quero mais. Eu quero que você vá embora, de verdade. Por favor, senhor Alexandre, me dá outra chance. Não, Ingrid, não dá pra te dar outra chance. Tá claro que isso aqui não vai dar certo, tá bom? Pode ir embora, por favor. Tudo bem, então. Pode ir embora. Vou pegar minhas coisas e vou embora. Isso, pega suas coisas e vai embora. Ô. Senhor Alexandre, eu só queria te pedir desculpa, tá bom? Eu aceito suas desculpas. Mas infelizmente, eu tenho que te mandar embora. Eu espero que o senhor não conte nada com a sua esposa. Tá. E olha, no seu próximo emprego, vê se toma juízo. Tá bom, pode deixar. Tchau, tchau e boa sorte. Obrigada. Tchau, tchau. Amém.